Salve, salve rapaziada, fara o nada, trazendo mais um videozinho pra vocês e hoje bora que bora com o nosso queridíssimo Fall Guys Vou puxar aqui o Fall Guys pra vocês, vai aparecer na tela de vocês também E estamos aí com a nossa skin aqui de jogo da velha Esse preto com roxo, muito da hora esse rostinho aqui douradão, douradão não né Mas meio neon, meio reflexivo de roxo, muito da hora também Gostei desse skin, ficou maneiro, e a gente vai estar usando ela pra jogar hoje mil saltos Que entrou hoje, pra galera estar jogando mil saltos, que é um jogo que sempre foi um show, que sempre foi muito querido pra galera Eu não sou o maior fã, mas a galera gostava muito, porque a galera era muito boa na final de saltos, né, no comecinho Então as vezes a galera não sabia jogar os outros sinais, mas a de saltos sabia Então é da hora, um pouco nostálgico até pra mim jogar Então bora que bora, jogar umas partidinhas aí de mil saltos, ver se a gente consegue trazer a vitória, bora nessa Bora nessa galera, pra quem é novo no jogo e não conhece mil saltos É o joguinho que você vai jogar aqui o nosso queridíssimo clube do salto duas vezes, se eu não me engano, são duas vezes Pra jogar uma final de saltos espetaculares São mapas muito parecidos, esse primeiro aqui só elimina a galera e depois da final só sobra um, né Ou você zera o mapa pra trazer a vitória, beleza? Então por enquanto 2 barra 5 Se eu puder dar uma dica aqui de mil saltos, é o seguinte, velho Você sempre tá correndo aqui, ó Imagina esse começo Junto do poste verde Que aí você evita de pular e se você evita de pular, você evita da galera te agarrar Então por enquanto deu certo, vamos ver na próxima Bora que bora, rapaziada Agora eliminam 6 Pelo visto acho que vão ser 3 na verdade, eu me confundi Na verdade são 3 Porque o primeiro só tem um poste verde, o segundo tem esse poste duplo E o terceiro tem um poste triplo Né, então é isso, tem as 3 fases, as 3 variações aí Do clube do salto Dá pra você pular aqui em cima igual a galera fez, tá? Agora fica mais difícil, que agora a gente já ficou pra trás Mas é aqui assim, ó Tem que literalmente pular e conseguir Gravar aqui, ó, em cima também Opa, 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 opa Melhor não arriscar não Já que tinha dado problema, mas é ali também Eu subi e você fica ali em cima Pros outros aparecem, tá com a mãozinha pra cima Pra você, parece que tá normal Então a gente tá me classificado na segunda fase Agora sim, semifinal Pra ver quem vai sobrar pra final Vamos nessa Vamos nessa, rapaziada, semifinal Como eu falei agora, ó, tá vendo, ó O letripo O mais fácil é de subir aqui É bem no comecinho, quando tá bem devagar, tá vendo? Pra mim parece que eu tô parado Mas se tiver alguém aqui Em cima vocês já viram, né? Ele fica com a mãozinha pra cima Como se ele estivesse pulando ainda Dá uma bugada Eles nunca corrigiram esse bug Também acho que agora já virou clássico, né? Então é isso aqui, ó Aqui de novo, tá vendo? Tranquilo Agora temos que tomar cuidado Sempre tentando, velho Dica pra clube do salto Pra saltos espetaculares é Obviamente, né? Não deixar o poste verde E o poste rosa Estarem meio que sincronizados, né? Se eles estiverem na mesma Rotação Não tem como você escapar Então Temos que tomar muito cuidado Conseguimos classificar Bora na final Ver se a gente consegue trazer essa vitória Tomar cuidado com os abracinhos Que a galera às vezes Segura pra derrubar a gente Vamos lá, galera Agora a finaleira Como vocês podem ver Tem um timerzinho ali na direita Porque o mapa só dura 5 minutos no máximo Então se mais pessoas estiverem vivas Ao final de 5 minutos Significa que Todo mundo vai classificar Só pra deixar claro Aqui não dá pra você pular em cima Tá? E ficar preso igual o outro Nesse caso aqui Você consegue dar um pulinho em cima Aqui assim, ó Deixa eu dar um pulinho aqui, ó Pular de novo Ah, beleza Agora vai estar mais tranquilo Dá pra você dar um pulinho aqui assim, ó Ô, caramba Enfim O máximo que você consegue É dar um jumpzinho em cima Tá vendo? Igual eu fiz agora O problema é o seguinte Caiu agora Se cair os dois do nosso lado aqui Estamos lascados Já caiu um Se cair o próximo Também estamos lascados Se cair um Só E o próximo cair do outro lado Porque no final sempre sobram dois, né? Ixi, lascou Vem aqui, ó Ó Para onde? Hahaha Fala dele Ele garante A passagem pra cá, velho Muito controle Muito esperi, velho Para ó Segue nós aí Não tem jeito O cara é brabo O cara é brabo, velho O cara, no caso, sou eu, né? Conseguimos vir pra cá Bonito demais Estamos aqui já agora Com a rapaziada E agora vamos ver O que vai rolar aqui, né, velho? Vamos ver o que vai rolar aqui Isso aí é normal, tá? Pra quem conhece Sabe que faraó Pra isso aí é normal, velho Fazer isso aí Não tem jeito Que o pessoal não tá muito De segurar O que eu respeito Se ninguém tá segurando Eu não seguro Sacou? Eu sou do time assim É... Eu te respeito Se você me respeita Sacou? E o cara Tô vendo que tá segurando a galera Eu parto pra tentar segurar ele também Eu vejo que a galera Tá jogando na boa Só na tranquilidade Aí eu jogo na tranquilidade também Todo mundo empata Todo mundo é feliz Entendeu? E o pessoal Dá pra se ajeitar Ali eu dei um pulinho ali Meio arriscado Nem precisava Pra estar tranquilo Aqui a gente atrasa O esquema é isso, né? Às vezes você adianta Às vezes você atrasa Sempre tentando ficar longe Do poste de cima, velho Certo? Sempre controlando onde o poste de cima tá O poste de cima não tá junto com você E aí você não consegue pular, né? Se você tá embaixo do poste Não consegue pular Ficou um x1 Vamos ver o que o rapaz vai fazer aqui Beleza Ele não tá segurando Não tentou segurar até agora Então eu não vou segurar ele também, mano Tá na humildade aqui Tá tranquilo Ele tá pulando Eu tô pulando Por mim Nós leva junto, mano Tá safe Passamos aqui também Tá tranquilo Falta dois minutos e meio Foi que eu posso ficar falando Por dois minutos e meio, velho Porque é o que vai demorar Pelo menos da minha parte, velho Eu não perco Quando tem um do lado do outro assim Você tem mais espaço pra correr Pra atrasar principalmente, velho O esquema é você sempre atrasar, velho Se você sempre atrasar Dificilmente vai dar problema, ó Atrasou, passou, já passa Ficou? O esquema é esse? Tá vindo o poste, você atrasa, ó Atrasou, passou E pula de novo Passou por baixo E já tá pronto pra dar o jump de novo aqui, ó Posso até atrasar mais uma vez, ó Fica mais tranquilo Bem, bem suave mesmo Tenta achar ali o ângulo de câmera Bom pra você E é isso, velho Não fica moscando embaixo da parada No final ele vai ficar mais rápido E aí vai ser melhor ainda de atrasar Porque quando fica mais rápido Às vezes complica Você acha que dá e não dá Fica pouco aqui, ó Por enquanto tá tranquilo A gente tá levando Tá tudo suave, ó Tô começando a ficar um pouquinho mais rápido Mas ainda não é o rápido legal Perto de acabar ali o timer Ele dá uma acelerada legal ali Os últimos 30 segundos, eu acho, velho E às vezes você se complica Principalmente só tem um piso Pra você se controlar Controlar ali pra onde você vai Pra frente e pra trás Mas quando tem dois assim É tranquilo Vamos ver se a gente consegue empatar aqui Com o nosso aleatório aqui Eu não leio o nome dele Tentei ler o nome dele Quase que eu fui de F ali, velho Melhor não tentar ler o nome dele, não Mas fica aí, velho Um salve pro maluco Que tá aqui com a gente Ou pra maluca, né Vai saber se é homem ou mulher Faltando um minuto aqui, ó Dá um jumpzinho Tá se mantendo tranquilo De boa na lagoa, ó Aqui, ó Atrasa e passa e já pula, velho Ainda mais quando tá rápido assim Você passa por baixo E você já pula, mano, ó Atrasar mais um pouco Já pula Não tem muito segredo, velho Depois desse tanto de dica Que eu dei aqui pra vocês Do meu saltos Todo mundo vai conseguir Trazer coroa aí, velho Enquanto esse show Está rolando aí, né Meu Deus Deu uma escorregada No meu analógico Eu coloquei um negócio novo No analógico Lembra que o analógico tava ruim? Quem tá acompanhando os vídeos aí Sabe que o analógico tava ruim Comprei aquela borrachinha Pra colocar No lugar, sabe? Da original Ela acabou de dar uma escorregada Quase que eu perco, velho Por causa dela Eu ia ficar chateadíssimo Passar aqui, beleza Faltando aí, ó Agora tá o máximo de velocidade Dez segundos Tá vendo que a gente pula bastante, ó Corre e já pula Falei, velho Com dois Dá pra você atrasar O quanto você quiser, velho Enquanto você sentir ali, ó A confiança Tá tranquilo Nossa, ele tentou me segurar Na última e pior Ele me segurou E ele quer cair, tá? Ele só quis dar um sustinho Ele sabia que meio que não dava tempo Ninguém perder E eu digo mais Eu tinha passado do negócio E ele já tinha sido levado Pelo que eu vi Vocês vão poder ver no replay aí Voltando o vídeo Mas eu vi isso De qualquer forma Tá lá, velho Garantir uma vitória Com show, né? Deu aquele jumpzinho Que é brabo 13.400 pontos também No nosso passe de temporada Temos que ficar de olho Nesse passe Que a gente não pode atrasar muito Mas tá lá Coroa Show Dicas Vídeo completo pra vocês Se vocês gostaram Lembra de deixar o like Lembra de comentar aqui embaixo E lembra de se inscrever no canal Beleza? Tamo junto E até a próxima, rapaziada